Música Ô Vicenzo, acho que eu e o Daniel vamos tomar a rota Cunha, viu? Não vamos passar aí na cidade não Então, eu estou te vendo, nós vamos seguir para a esquerda, ok? Sentindo Cunha Música Música Vamos seguir sentido leste, beleza? Pode falar, Dani É, Oswaldo Cruz, Dani, ela vai sair em São Luís do Paraitinho Música Vamos lá, vamos lá Vamos pra Cunha Música 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 Ou quer pousar em São Luís? Música 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 São Paulo e São Luís Música 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 É Dani, tá vendo que tem uma estrada Antes da cidade de São Luiz para Laitiga Vira a esquerda e vai sentindo Cunha Música É, você vai antes da cidade, é um quilômetro antes da cidade, vai ter uma bifurcação, tá? Eu acho que vai ter placa pra você, Cunha ou Batuta, você vai ter bifurca, ok? Tem entrada aqui, Dani, na nossa direita, tá vendo, de asfalto? Vamos chegar até Cunha ali, lá nós pousa, que a condição tá bonitinha aqui, as grandonas foram tudo pra frente, e aí se não pegar mais nada a gente pousa, beleza? Vamos embora, vamos embora É, tamo passando a sua esquerda, tá? Agora na sua frente em cima, eu e o Dani Uh-huh! Vamos lá. Vamos lá. Aqui na frente também tem térmico, é só passar dessa nuvem grande.